Pessoal, sou o Elton Carvalho do canal Vida Sustentável, quero a ideia de agradecer você, deixa seu like, se inscreve, tá começando a chover aqui, quero falar sobre a questão de eu estar indo morar no campo, ainda é um projeto, um sonho nosso, que nós temos de morar no campo, e esse ano de 2022, a gente decidiu se organizar melhor pra estar indo morar no campo, porque há uma necessidade de sabermos o que vamos fazer, como vamos fazer, e nós temos filhos pequenos e queremos organizar melhor, então, o nosso projeto, parte do nosso projeto, também está no nosso canal aí, se inscreva, compartilhe, valeu, fui!